A camada intelectual é constituída de pessoas frágeis. Sempre foi assim. Então, pessoas que, às vezes, não têm uma posição definida na sociedade, têm muitas ambições e poucos meios de realização, mas só que sempre traz um grande ressentimento entre si. E olha o mundo e vê o que lhe parece ser a vitória dos maus, que nem sempre são tão maus quanto ele imagina. Diante dessa revolta, ele vendo o poder do mal no mundo, ele se impressiona com o poder do mal. E impressionar-se em um poder já é cultuá-lo, já é cair sobre o domínio dele. Então, o sujeito começa a entrar na dialética do mal, ele lê Machiavelli, ele lê Nietzsche, essa coisa toda, e vai tentando elaborar a sua revolta, sem perceber que, com isso, ele está, ele próprio, se transformando num instrumento do demônio. Quer dizer, quanto mais revoltado contra o mal no mundo o sujeito está, mais mal ele vai fazer. Isso é a coisa mais óbvia. De fato, o ser humano não nasceu para corrigir o mundo. A esfera de ação própria do ser humano é muito pequena. E, hoje em dia, todo mundo tem a ambição de criar um mundo melhor. Qualquer garoto de 12 anos está criando um mundo melhor. Então, é essa ambição de criar um mundo melhor que faz os camaradas entrarem em uma luta pelo poder, porque, para as vezes, você quer mudar o mundo, então você precisa ter o poder de modificá-lo. Então, melhorar o mundo passa a ser o capítulo 2. O capítulo 1 é conquistar o poder. Esse pessoal cria uma obsessão de poder, e todos eles se corrompem até o fundo da alma e se transformam, eles mesmos, em maiores propagadores do mal ainda. Então, isso não é porque o sujeito fosse o idealista, né? Esse negócio de que o jovem entra nas lutas sociais por ser idealista, para ele ser uma pataquada. Olha, que garoto de 14 ou 15 anos que tem uma visão correta da sociedade, da pobreza, etc. Que garoto de 14 anos está mais interessado nos outros do que em si mesmo? Me digam, isso é impossível. O garoto de 14 anos está lutando pela sua autorealização. E se ele está revoltado pela injustiça no mundo, é porque ele se sente injustiçado, embora na maior parte dos casos não o seja. Então, ele projeta esse seu sentimento de injustiça nos outros e diz que ele está representando os pobres e oprimidos. Isso é uma mentira. Eu digo isso analisando o quê? A minha própria geração é a mim mesmo. O que eu sabia da pobreza? Quando pela primeira vez me fascinei pelas ideias de esquerda, não sabia coisíssima nenhuma. Eu sabia que eu estava me sentindo mal, eu me sentia mal e oprimido, então, odiava qualquer coisa que representasse aos meus olhos a autoridade. Está certo? Então, estava lutando pelos meus próprios interesses, pela minha própria vaidade, como todos naquela época. Veja, no Partido Comunista, se você perguntar quem você conheceu, que fosse uma pessoa piedosa, caridosa, que tivesse realmente piedado pelos pobres, que tentasse ajudá-los diretamente, não conhecia um, um, nenhum único, eram todos corações secos. Todos eles. Então, se ele está lutando pela sua própria vaidade, engana a si mesmo, achando que ele é, vamos dizer, o salvador que está lutando contra o mal, quanto mais ele pensa assim, mais ele se emprega do mal por via da vaidade. E aí E aí E aí